Sozinho vaguei pelo mundo, faltava minha direção. Aleluia, Jesus. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei. Mas um dia encontrei com Jesus. Que ofendente carregava a cruz. E em seus passos feliz caminhei. Hoje estou feliz com Jesus ao meu lado. Caminhando, estou dizendo. Meu Senhor, muito obrigado. Hoje estou feliz com Jesus ao meu lado. Caminhando, estou dizendo. Meu Senhor, muito obrigado. Amém. 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 Senhor Cristo, Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia. Glória a Deus, aleluia. Fiquei, é que há um céu que me leva. O Seu sangue é quem me faz luz. Hoje estou feliz com Jesus ao meu lado. Caminhando, vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Hoje estou feliz com Jesus ao meu lado. Caminhando, vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Maravilha, Jesus, glória a Deus.